Durante as primeiras temporadas, o apartamento de Chandler e Joy era originalmente destinado a ser apenas um cenário secundário, mas a química entre os personagens fez com que se tornassem parte central da série e cada um dos atores principais fez uma contribuição significativa para seus respectivos personagens. Por exemplo, Lisa Kudrow sugeriu que Poebi tivesse um irmão gêmeo, o que levou à criação do personagem Ursulo aos roteiristas da série. Eram conhecidos por incluir muitas referências e piadas internas. Alguns desses momentos passam despercebidos pelos espectadores, mas são apreciados pelos fãs mais atentos o episódio Tione Weri no Ones Readi, em português, aquele em que ninguém está pronto, foi quase todo filmado no apartamento de Monica devido a restrições orçamentárias. No entanto, o episódio se tornou um dos...